Olá galerinha do Brinquês Surpresas, hoje eu vou estar trazendo mais um vídeo para o canal, e bom galera, hoje eu vou estar trazendo para vocês uma review completa após um ano de uso com o Playstation 5, tá galera? Então pessoal, hoje iniciar esse vídeo já vai deixando seu like aqui embaixo, clica muito aí no like, se inscreve no canal caso não seja inscrito e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo, beleza? Bom galera, para quem não sabe, esses dias eu completei um ano de uso no Playstation 5, e ao longo desse ano eu sofri bastante do videogame, pude jogar, pude desfrutar, e hoje eu estou aqui para trazer a minha opinião completa a respeito do Playstation 5 aí, beleza galera? Então pessoal, começando falando aqui do design do Playstation 5, galera, o design do Playstation 5 ele é bem diferente, umas pessoas gostam e outras não, mas na verdade galera eu achei bem bonito esse design, assim, curti bastante, ele é um design bem futurista, beleza? Tem gente que, a galera no começo fez bastante meme, com referência ao design do Playstation 5, mas eu achei bem legal, bem interessante o design dele, só que ele é um bem grande, tá ligado? Ela é bem grande mesmo, então caso você não tenha muito espaço, é um pouquinho complicado, né? Fora também a questão do peso, né? Que é bem complicado, tá transportando o videogame, mas falando do design assim, eu achei bem bonito, interessante, bem inovador, né? Eles deixaram aquele design quadrado que a gente viu no Playstation 3, no Playstation 4, tá? Então, sobre o design, é muito bonito o Playstation 5, tá? Eu utilizo o meu deitado, né? A gente tem gente que gosta de usar em pé, então utilizo ele deitado, né? Então, é isso aí, beleza? Vamos falar aqui pelos jogos, galera, jogos, muita gente fala que tem poucos jogos no Playstation 5, e na verdade sim, galera, aí tem poucos jogos que saem somente exclusivos pra Playstation 5. Mas, se você parar pra pensar, no lançamento do Playstation 4, a gente tinha o que? A gente tinha que usar, a gente tinha que usar, não são jogos de peso quanto a gente tem aqui no Playstation 5. Aqui a gente tem Spalham Mãos Morales, Demon's Souls, Ratchet & Clank, Returnal, Canobridge, vai sair agora o Gran Turismo. Galera, tem muito jogo pro Playstation 5, jogos incríveis, uma das coisas que fez o próprio Solid foram os seus jogos, tá, galera? Tem muito, muito, muito jogo de peso, tá? Eu zerei de cada vez mais morais, eu zerei de Ratchet & Clank, tô jogando Demon's Souls também, então é muito jogo. Se você quiser conferir algum desses jogos, dá uma conferida no canal, tem diversos gameplays de vários jogos do Playstation 5. Então, realmente jogo, não falo, tá, galera? Tem muita coisa. Porém, um ponto negativo é que um jogo desse sai sempre em R$ 200, R$ 300, tá, galera? Tem jogo aí que chega a mais R$ 400, no Playstation 5, então esse aqui é um ponto negativo, beleza? Minha recomendação é comprar uma conta no Mercado Livre com o jogo, porque comprar um jogo no valor de R$ 400, geralmente não dá, galera. É um negócio muito absurdo, tá? Então, galera, agora vamos falar aqui, né, o complemento dos jogos, que é os gráficos, galera. Outro ponto fortíssimo para o Playstation 5 é os gráficos, tá, galera? O Ratchet & Black Box Series, seja, sim, mais potente, de fato, os gráficos do Playstation 5 são absurdos, tá, galera? Vou dar uma semana aqui do jogo Ratchet & Clank, né, que nele tem um modo 124, você pode jogar em 4K, 120 quadros, né, HDR e Ray Tracing ativado. Então, isso aí é um negócio muito absurdo. Fora outros jogos, né, os gráficos de fazer memos morais, gráficos de emoções, então, sim, são gráficos muito bons aí, né, no Playstation 5. Eu acho que a diferença dos gráficos do Playstation 4 e do Playstation 5 é muito mais do que a diferença dos jogos do Playstation 2 para Playstation 3, tá, galera? É muito absurdo, né, você percebe, né, eu vou dar um exemplo aqui do jogo, é, Cyber Punch 2077, no PS4, ele roda cheio de bugs, a 30 quadros, fando bugado. Aqui no Playstation 5 ele roda liso, 60 FPS, né, sem contato também dos jogos de PS4, né, tem vários jogos de PS4 que roda em 30 quadros, aqui no PS5, via retrocompatibilidade, ele roda com upgrade em 60 quadros. Um exemplo disso é o jogo God of War, que no Playstation 4 ele, ele sua para rodar em 30 quadros, aqui ele roda em 60 FPS de maneira cravada, beleza? Bom, mais outro ponto positivo, né, é o SSD do Playstation 5. Galera, o SSD do Playstation 5, é, ele é muito bom, tá, galera? Esse é um dos diferenciais do Playstation 5, tá, galera? Bom, é aqui você vê loads incríveis, tá, galera? Vou dar um jeito que o jogo espelha a mim mais morado, quando você abre, galera, é instantâneo você estar dentro do jogo, não tem nenhum load, tá, galera? O jogo roda assim, de maneira, é impressionante, tá, galera? Outro jogo é o Ratchet Claim, o Ratchet Claim, Felipe, você tá jogando do nada, você entra no portal, sempre tem um monte de explosão pra tudo botelado, E é incrível como roda tudo bonito no Playstation 5, claro, né, graças ao SSD do console, que é, assim, impressionante, né? Também a velocidade pra quando você vai instalar o jogo também é muito rápido, independente da sua internet, se ela é boa, se ela não é, sempre o Playstation 5 vai usar o frio no máximo, e aí o jogo vai baixar muito rápido mesmo, tá? Então, também é um ponto positivo, só que um ponto negativo do SSD dele, é que ele só tem 825GB de armazenamento, tá, galera? Bom, 825GB de armazenamento não dá, galera, é muito pouco, beleza? Pouquíssimo, né, no Xbox a gente tem 1Tera, caso você não tenha estado, você pode ir lá e comprar um SSD de 2Tera, tá ligado? Porque o Playstation 5 é bem mais limitado, tá? Então eu tive que fazer a utilização de um HD externo pra colocar os meus jogos de PS4, mas ainda assim tá lotado, tá, galera? É muito limitado o espaço, tá ligado? Tem jogo que chega a pesar mais de 100GB, então com o jogo que acabou de 10, por mais que seja 12, ainda é pouco, galera, ainda é pouco, tá ligado? Então, assim, é um ponto negativo do Playstation 5, né, eu creio que deve ser o maior ponto negativo que temos no PS5, beleza? Bom, galera, agora vamos falar aqui, né, sobre o DualSense, galera, o DualSense contra o Playstation 5 é uma das inovações que o PS5 trouxe, tá? Bom, o DualSense possibilitou, né, uma coisa que a gente não tinha visto, não, nem do Playstation 3, nem do Playstation 4, que é a imersão nos jogos, tá, galera? Durante a jogatina você sente que você tá dentro do jogo, tá, galera? Bom, e o que eu quero dizer com isso? Tem jogos, galera, que aqui no gatilho, quando você tá jogando ali um jogo, por exemplo, vou dar um exemplo do Dursing, que é um jogo que, quando você tá ali, né, na lama, tá passando na lama, você sente o gatilho cada vez mais duro, porque, é, conforme na vida real aí, né, se você tiver andando na lama, sempre vai ter o carro, ele vai ficar travando, então, ela é, é muito bom isso, também, tem, é, por exemplo, no FIFA, você tá ali jogando, é, você tá correndo ali no campo de futebol, você sente a grama ali, através da vibração, tá ligado? Tem meio ali no jogo Call of Duty, quando você tá ali, tem um tanto de guerra, um tanto de guerra que tá se aproximando, a vibração fica mais intensa, conforme o tanto vai se afastando, a vibração também vai diminuindo, tá ligado? Então, isso aqui trouxe uma inversão muito grande aqui para os jogos, tá galera? Então, é muito bom, tá galera? Não tenho nada a reclamar, porém, tá? Esse meu controle aqui, ele veio com, ele, em poucos dias de uso, ele acabou dando defeito, né, que é o defeito bem comum, que é o defeito do gatilho, né, o gatilho acabar ficando mole, né? Mas aí eu acabei ele levando, levando na Sony, né, já que o videogame ainda tá na garantia, então eu levei na Sony, tá ligado? Eles consertaram o meu controle, tá? E hoje tá funcionando perfeitamente, tá? Mas, tirando isso, o videogame é excelente o controle em si, então, é muito legal mesmo. Então, galera, esse aqui foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, caso não seja inscrito, e é isso, galera, eu vou ficar tudo por aqui, e até a próxima, fui!